Salve meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Aline Missy e hoje eu tô trazendo mais um vídeo de react pra vocês que dessa vez é um som que vocês estavam pedindo bastante, que é a chefin historinha. O que será que a gente pode esperar desse som? Ouvir dizer que tá muito bom, mas eu vou assistir aqui juntinho com vocês. Então se você ainda não assistiu, vem ver aqui em primeira mão comigo e assistir juntinho. E você que já viu, vem ver aqui de novo também, fechou? Antes de começar esse vídeo, segue aqui no meu Instagram pra gente ficar juntinho na outra rede social e você acompanhar um pouco da minha vida nos stories, fechou? É isso, tropinha! Sem falar muito e vamos pro vídeo! Mas faz o dinheiro, multiplica sem gracinha De falsidade pro meu lado se complica Quando tá longe, vive falando historinha Mas quando tá perto, aperta, morre de pros copas E o espaço eu tô passando, a lourinha me puxando As cacheadas tão jogando, só refletindo meu banco De cor a rua e vai jogando, não vou entrar na disputa Minha meta só aumentando, então sigo avançando Sem comentário pra eles, me faço de cega às vezes Logueira caiu na rede Tu tá com sede Então toma leite Não tem mais sede Coração gelado, mantendo a postura firme E o meu bobo tenta fazer Pra mim isso aqui não existe Tá agindo calado, na emoção tem vaga Então pula do barco Meu papo é com o professor que tá liberando meus passos Sem comentário pra eles, me faço de cega às vezes Blogueira caiu na rede Tu tá com sede Então toma leite Não tem mais sede Sem comentário pra eles, me faço de cega às vezes Blogueira caiu na rede Tu tá com sede Então toma leite Não tem mais sede E o trem bala tá passando, nós sabe fazer a vaga Melhor não peitar o cê, porque nós sabe a tua maldade Vem de longe pra ficar comigo Sou empresário novo e rico A cara de tralha é o bi E ela não quer mais parar E o baile já quer encarar Mas eu uso, eu sei jogar Brabão de tu me encostar Entrando pro lado de cá Sem comentário pra eles, me faço de cega às vezes Blogueira caiu na rede Tu tá com sede Então toma leite Não tem mais sede Porra Nova era, ó E é isso, gente Vamos comentar um pouquinho sobre esse som Cara, o som ficou muito bom Ficou muito bom Teve muita coisa que eu não esperava, né Esse da novinha e a blogueirinha tá com sede Eu não sabia que ia ter esse negócio E a blogueirinha tá com sede E cara, eles começaram, né Mostrando meio que o making of do clipe Mostrando onde ia ser gravado o clipe Achei da hora Diferenciado, né Duas minas Aí ele foi se referindo a outras minas E foi aparecendo outras minas no clipe Conforme ele falava Que eu também achei que ficou muito da hora Esse negócio aí Aí do nada Começa a cair uma chuva de leite Em cima das meninas, gente Que que foi aquilo Que que foi Começou a chover leite Em cima das meninas Eu não sei nem como falar isso Ele deu leite, viu Ai, que porra que aconteceu nesse clipe, cara Não pode enganar Olha a monetização aí Mas enfim, gente Esse som ficou bom Eu já vi até que tem um making of Se vocês quiserem que eu reaja ao making of também Deixe aqui nos comentários O que que você em casa achou desse som? Você gostou ou não? E essa historinha aí? O que que você acha? Você acha que é verídica essa historinha? Não? Deixe aqui nos comentários E também deixe os próximos vídeos Somos, qualquer coisa Que vocês queiram que reaja aqui no canal Tá bom? Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo no canal Todos os vídeos que eu faço É especial pra vocês Tamo junto demais E até o próximo vídeo do canal Ó Não, pera aí Até não Segue aqui no meu Instagram Pra gente ficar juntinho lá Eu sei que você vai seguir Tamo junto, meus amores Tamo junto, e até o próximo vídeo do canal